Pode servir, ouve ser que me amas Eu sei que tu és real E não é certa criança Faz a minha entrega total E me verei para ti E para a igreja, a Jesus me participou Jesus me participou Meu sapato, Jesus me participou Voltará, voltará Meu sapato, voltará Jesus, Jesus Meu sapato Jesus Morra por mim Morra por mim Meu sapato Morra por mim Amém 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 Amém